1, 2, 3... No Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um triz Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um triz Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Agora eu tô aqui Num bar de cutela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera Por que você não me bloqueou Eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular No Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um triz Me mata não Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Eu vou Eu vou trocar meu celular Num Nokia tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mais um vídeo seu Sem eu sendo feliz Certeza que a minha vida Vai tá por um triz Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Me mata não Essa internet Virou arma na sua mão Rapaz, e por falar em tijolo? E algumas mentiras Beijaram sua boca Uma decepção Atrás da outra Eu entendo você O seu amor tem trauma Do passado E o sentimento Deve tá rachado Mas eu entendo você E o seu coração Perdeu a cor Cansou de errar a mão O seu teto Desabou Perdeu o chão Mas pendura uma plaquinha E de atenção Com novo amor Em condução E tijolim por tijolim Vão reformar Seu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Perto e chão E tijolim por tijolim Vão reformar Teu coração E vai ter amor espalhado Nas paredes Perto e chão Perto e chão E vai ter amor espalhado Perto e chão E vai ter amor espalhado Obrigado.